E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans, isso mesmo, Clash of Clans Pra quem não conhece, pra quem não sabe, meu canal foi feito em cima desse jogo galera, deixa eu diminuir aqui a nossa, pera aí Tudo enrolado aqui, pera aí, vamos diminuir aqui, isso aí, vamos diminuir aqui, vocês verem como é que tá minha base aqui Agora vamos lá, pra quem não sabe, o meu canal começou justamente por causa desse jogo, muito viciado Agora o jogo que eu fui mais viciado até hoje, era Clash of Clans, dormia, sonhava, comia Clash of Clans Aí depois veio o Clash Royale, aí eu parti pro Clash Royale, abandonei o Clash of Clans E hoje tô trazendo aqui depois de 4 anos, se eu não me engano é 4 anos cara, não tô trazendo não, 4 anos sem jogar Clash of Clans Cara, é um novo jogo, mudou tudo, mudou tudo, 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 não sei nem qual é o nome dessa liga aqui, não lembro o nome dessa liga aqui Deixa eu ver aqui ó, liga Cristal 2, tá vendo aí, liga Cristal 2, vamos ver aqui o que tem aqui ó Ah, tem a Titan, Titan, 4.100 troféus, beleza Cara, vamos coletar esses recursos aqui ó, o nego já tá invadindo a gente direto, o nego já tá sorrindo de alegria cara Sorrindo de alegria aqui, vamos coletar tudo aqui ó, beleza Coletor de Elixir aqui ó, galera ó, como a gente já tá aqui bonito aqui ó Ontem, eu baixei ontem, dei uma farmadinha né galera, dei uma farmadinha de leve ontem Temos aí ó, os construtores tudo parado, vamos ver que parado é só daqui embaixo aqui ó galera Tô no pior que tem um bagulho aqui de coletar, eu lembro que tinha isso Vamos coletar aqui ó, ó moleque Tem a... a nossa outra vilinha aqui ó galera, a nossa outra vilinha aqui ó Geminha, coletor de gema Será que tem coletor de gema lá na outra? Tá vendo aí galera, tá vendo aí ó Vamos apertar um F4 aqui pra gente poder... tô no emulador tá, mas jogar mesmo no emulador é ruim cara Jogando no emulador é ruim, vamos voltar aqui Ah não, aqui, o que é isso aqui, beleza, deixa eu ver aqui como é que eu faço pra voltar aqui Ah, tem um barquinho aqui, volta pra outra, tá certo, beleza, show Isso aí ó, vamos deixar a nossa base mais ou menos aqui assim, beleza, show de bola Vamos ver o que é isso aqui cara, esse escudo aqui Eu não lembro, desafio, recompensas Beleza e vantagens, o que é isso aqui, vantagens Ah, banco de temporada, pá cara, meu Deus do céu Desafios, isso aqui é um passe de elite cara, é tipo um passe de elite É galera, é tipo um passe de elite, tá vendo aí, 200 pontos Olha isso aí moleque E as paradas tudo bloqueado ó, tudo bloqueado, tá vendo, não dá nem pra você ver o que que tem aqui É beleza, isso aí galera, isso aí eu tô coletando uma paradinha aqui, mas não tava ligado nessa parada não Beleza, beleza, ó, ó, fim da temporada, 18 dias, 15 horas Comprar bilhete dourado, vamos ver como é que funciona Ah, aí tem que gastar né galera, tem que gastar a engeninha aqui ó, defesas Uh moleque ó, tem defesas aqui pra gente comprar ó, tá vendo Defesas pra gente comprar, beleza, show Tem um o que, tornado malandro, arapuca Tornado arapuca, tem um aqui pra gente comprar também Beleza, vamos ver aqui, defesa, ah tá, a armadilha já tava lá, isso mesmo cara Topzera demais, tem essa parada aqui Beleza, comprar né, comprar, comprar escudo Beleza, elixir Cara, tá top moleque, que que é isso cara Quanto que a gente gasta aqui pra acelerar aqui galera Ah, aceleração de um dia 10 geminhas Né galera, aceleração de um dia 10 geminhas, vou ver qual é, não vou gastar nada agora Beleza, cadê a nossa torre inferna Inferna aqui ó Ó, tem que melhorar, ah, isso aqui é melhorar, tem que ativar essas paradas aqui Cara, muito top mesmo cara, vamos ver isso aqui ó galera Tem umas paradas aqui ó Social aqui ó, pedido de amizade ó, vingador É, tem várias pessoas aqui ó moleque Ô moleque, depois eu vou ver essa parada aí, tá galera Que mais cara, que mais que mudou aqui cara Que que mudou aqui, vamos ver essa parada aqui ó Novidades aqui, eventos Ah, tem umas paradinhas aqui da hora aqui hein galera Tem umas paradinhas aqui da hora aqui Beleza Vamos ver aqui as cartinhas galera ó Registra aqui ó galera ó Nego fez a festa aqui com o tubo ó Cara Ah, moleque Só bandidão mano, só bandidão Dá pra dar umas vinganças nesses puto Beleza, olha eu aqui galera Olha meu registrozinho aí ó 12 horas, tá vendo aí ó 12 horas, 12 horas Beleza ó Tem umas farmadinhas de leve aqui ó Topzera demais Vou estar mostrando pra vocês qual é a parada que eu uso aqui Isso aqui é o que Vamos ver isso aqui Ah, isso aqui é um layoutzinho que eu tinha feito né Ah, isso mesmo aqui ó Base tá Tem bagulho de copiar layout, adiantar layout Não sei nem como é que funciona Trouxe Ih, rapaz, tem outros campos aqui de Que isso moleque Parada sinistra Mas vamos ver a nossa rainha Nossa rainha Melhorar ela ó Dá pra gente melhorar ela galera Pro nível 39 Ela vai até qual nível galera? Deixa nos comentários aí Pra qual nível Alterar visual Tem isso aqui, alterar visual Ih, moleque Ah, eu não tenho né Ah, rainha arqueira Rainha valquíria Caraca malandro Que massa, compadre Será que o... Coisa também tem galera? O rei? Tem ó Ah, mas o reino Ah, tá mandando selecionar No reino tem Cadê o outro aqui? O outro é guardião Cadê ele? Aquele aqui galera É guardião mesmo? É, grande guardião Vamos ver aqui ó Também Ó moleque Bagulho doido Isso aqui Vou fazer um farm com vocês galera Vou fazer um farm com vocês aqui Vamos lá Vamos, vamos Quebrar a nossa escuda aqui Tô nem aí Tô nem aí Vamos quebrar a nossa escuda aqui Vamos lá, vamos lá Vamos apertar aqui Beleza Show de bola Essa base não Opa Achei uma vila abandonada aqui Vamos tentar farmar ela aqui Olha quanto tem de recurso ali Tem muita coisa de recurso galera Tem muita coisa mesmo de recurso Vambora aqui ó Já desper... Já jogamos verdinho pra cá ó Hehehe Hehehe Olha como é que eles farmam igual loucos Olha isso aí galera Olha como eles farmam igual loucos Hehehe Hehehe Ah moleque Pega aí ó Show, show de bola Eles tão no castelo do clã lá É, tão mudando uma farmadinha legalzinha aqui ó galera ó Beleza Sem gastar muito recurso Tá bonito aqui ó Beleza Show Isso aí garoto Ó limpão O elixir negro Que a gente não conseguiu pegar o elixir negro Tá aqui dentro tá galera Tá aqui dentro Aqui o elixir negro aqui Não vou jogar um raiozinho ali ó Show Beleza Limpamos tudo galera Limpamos tudo Agora a gente vai se render aqui Hehehe Ainda tô bom no spam galera Caraca Muita coisa Então rapaziada É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Dependendo do feedback Eu vou voltar com a série aqui no canal aqui Perdi 21 troféu Mas tá de boa E eu vou Deixa aí nos comentários sim galera Começa a upar essas paradas aqui Upar aquelas paradas ali Beleza Porque vai ser muito importante Valeu Tamo junto galera Abração Fui Beleza E aí